Um dos inscritos mandou para nós aqui um vídeo que eu queria que o Zoi Game fizesse. Do jeito que eu pedi para o Zoi fazer, o cara aqui fez. Então nós vamos conferir aqui, performance, que é o FPS, e a qualidade ali é o gráfico. Eu vou ver aqui se está em 4K, vou deixar aqui em 4K, e obviamente que o conteúdo da nossa live vai dar uma certa compactada na questão do gráfico. Então a gente vai julgar mais por alto. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não vejo nenhum vídeo, eu só vejo com a galera para a gente reagir no momento. Aqui vai ser aquela intro, deixa eu ver quanto tempo que é. 12 minutinhos, é bem rápido, só para ver a questão de diferença. Vamos ver aqui como é que, se alguém aí consegue perceber algo, né? Deixa eu ver, cala, cala. Deixa eu ver, cara. Mano, olha só o de 30 frames, o jeito, a movimentação. Já dá para ver a diferença de FPS. Você está percebendo? Caraca, velho. É por isso que eu falei para o Zoi Gamer. Vamos, Lucas. Eu falei para o Zoi Gamer que... Não, a gente comentou no React do Zoi Gamer que não dá mais para jogar a 30 frames quem joga a 60. Olha isso aqui, cara. Olha a diferença. Eu falei para o Zoi fazer esse vídeo aqui. Meu, a movimentação é que nem o... Eu não sei se foi o Nalak, que é pro player, pediram para ele jogar a 30 frames e ele disse que ficou tonto. Parece que o jogo está travando. Aí o Zoi Gamer agora está fazendo gameplay a 60 frames, depois que a gente falou, e ele tirou a saturação. Está vendo que a captura aqui não tem saturação na imagem? E a imagem foi... Mano, olha os 30 FPS. Eu não dou conta de ficar olhando para aquilo ali, não, velho. Meu... Eu não dou conta. Não dá para jogar mais a 30. Depois você sai do... Depois você vai para 60. Caraca, velho. Eu estou impressionado. É muito diferente. Não é? Eu sempre falei, desde o lançamento do Forza Horizon 4, o pessoal falava para mim que não sei o quê. Mas olha isso. Não, e cadê a diferença aqui, questão de gráfico? Lógico que a gente está vendo um vídeo renderizado e compactado, mas mesmo assim a gente consegue perceber uma certa diferença. Só se for na renderização à distância, né? Mano, olha o tanque que 60 frames é mil vezes. A movimentação do carro é mais suave. E eu sou muito mais 60 frames do que 30... 30 FPS com gráfico. Eu não estou percebendo tanto de diferença assim, não. Questão do brilho, né? Simulação do ray tracing está aí presente. Não... Ixi, ali o cara está meio manca, hein, velho. Às vezes o vídeo fica travando. Eu não sei se é... Isso aí é renderação... Como é que é? Renderização, né? Do pessoal. Que edita o vídeo. Porque quando eles estão jogando, eles falam que o jogo está rodando liso, de boa, que nem o Zóio falou. Mas na hora que eles vão renderizar, trava. Eu acho que... Às vezes o Windows está atualizando, o drive do computador não está atualizado, né? Aí acaba capturando o vídeo com a qualidade ruim. Como eles não têm tempo para gravar novamente, os caras acabam... É... Mandando o vídeo do jeito que está, né? Aquele vídeo que a gente reajuda o Zóio, que deu muito bom... Tinha muito travamento e não era o jogo. Era a gravação do Zóio, mano. Alguém percebe alguma diferença de gráfico relevante? Relevante. Uma diferença de gráfico relevante. Mano, olha a 30. Olha a 30 frame, cara. Nossa... Se eu tivesse... Essa é a ideia que esse cara postou. Se eu tivesse um... O jogo, eu já tinha feito ela na primeira oportunidade que eu tinha pego o jogo. Eu já tinha feito um vídeo desse aqui, que é muito fácil editar isso aqui. No Adobe Premiere. Grava uma gameplay a 30, grava outra a 60, joga um vídeo em cima do outro. Pega o efeito de corte, corta os dois e bota um do lado do outro e pronto. E os caras não fazem isso. Uma coisa tão, assim, banal, né? Cara, a 30 frame parece que está... É interessante que as pessoas aprendem mais sobre isso, porque a performance parece muito, muito boa. Ai, ai. Mano, velho do céu. É que nem eu falo, quem joga a 60 não volta para a 30 mais, não. Eu não sei nem... Olha, eu sinceramente, eu não sei nem para quem que tem modo gráfico. É mais para quem, né? Eu acho que esse modo gráfico é mais para quem quer aproveitar mais a gameplay, né? Tal. Não vai perceber tanto, porque eu não sentia tanta diferença. Eu só senti, assim, quando eu vi gameplays no YouTube a 60, corri contra o pessoal que jogava no computador. Ai, eu senti a diferença. Percebi a diferença. Até o Zói percebeu que a performance é melhor com mais FPS. Vamos ver aqui. Vamos ver mais aqui, mais exemplos. Nossa, no começo da gameplay foi gritante a diferença, gritante. Lógico, né? Quem vai jogar o jogo aí no Onifet e tal, nos consoles mais de boa, vai ter uma experiência excelente. Eu mesmo, no meu Xbox One, eu amava jogar o Forza, né? Mas, mano, você está vendo que não é uma diferença gritante, mas quando você olha a 60, você, a sua visão parece que ela fica mais, fica mais agradável de se ver, né? Fica mais agradável, sem contar que fica muito melhor para controlar. Vamos combinar. Eu estou jogando o Fórmula 1 no Xbox Série S e, mano, está muito bom, cara. Quem joga comigo no Onifet e no Fórmula 1 aí, passa mal. Os caras que, pelo menos, jogam casualmente que nem eu, né? Passa mal, filho. A gameplay é suave, né? Pera aí, Felipe. Depois. Nossa, cara. Mano, ele está passando mal aqui no modo performance. Ele não precisa nem colocar na tela. Eu deixaria o tempo inteiro na tela, né? 60 e... E 30, né? No caso, performance. Ou então, eu colocava na tela, né? 30 FPS, 60 frames. Ou colocava modo gráfico, modo... Eu vou ver se eu coloco isso na edição. Vou ver se eu coloco isso na edição. Meu amigo. A lindeza demais aí. Se esse jogo rodar no Onifet com o gráfico do Forza Horizon 4, está ótimo. Olha aí a diferença, tá? Os elementos, diferença de gráfico. Ainda bem que eu não estou vendo uma diferença gritante, né? Sim, Devan, infelizmente. Ô, Dave. Cara, que lindo. Mas é lindo, né, velho? Tanto em um quanto no outro, né? Eu ainda não... É, não estou vendo uma diferença de gráfico assim que... Ah, eu preciso jogar no modo gráfico. Eu preciso... Mano, o que esse cara está fazendo no modo FPS aqui? Da vida dele mesmo, velho. Pulando igual louco. E se você não percebeu, o som está saindo da parte da esquerda. Se você está wondering onde o áudio está saindo. Hum. O que está acontecendo, você sabe, gameplay-wise. Vamos ver aqui. Eu estou tentando... Eu estou olhando o gráfico aqui para me tentar identificar. Efeitos, alguma coisa aqui que justifique, né? O que que justifica mesmo utilizar esse modo gráfico? Porque eu não estou vendo nada. Eu acharia melhor nem ter modo gráfico, modo performance. Um modo só. Modo 60 frame, pronto. Porque eu não estou vendo nada aqui, velho. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Hum, não. É. Realmente, realmente. Algum tipo de elemento, efeito. Poeira, a gente sabe que não, né? Eu vi o pessoal falando que essa certa demora de renderização de elementos que ficam longe, né? E você vai encostando e vai renderizando. Isso aí é um bug que está tendo nessa demo, tá? Porque algumas gameplays, tanto do Série S quanto do Série X, se você olhar, não tem esse problema. E outras tem. Repara que no modo gráfico, a 30 frames, mano, parece que o carro está mais lento. Parece que o carro está mais lento. Porque a quantidade de frame, de imagens que é mandada para a tela, é a metade, né? É a metade. É um E30 até 60 frames. Então, a quantidade de imagens que a gente vai vendo na tela é cortada praticamente ao meio, né? Não, é... Caraca, velho. Isso, cara, na minha opinião... Mano, ele no modo FPS está passando mal. Isso, na minha opinião... É... A 60 frames melhora demais a questão de desempenho na gameplay, jogar. Você jogar, ser mais rápido. A 60 frames é muito melhor. Não é que o carro vai andar sozinho ou desmerecendo a habilidade do cara que se dedica a treinar. O negócio é que, mano, olha isso aqui, velho. Não tem nem como. Olha ali a 30, do jeito que está. E olha a 60. Meu irmão, não é? A 60 é muito mais fluido. Imagina a 120. Ô menino feio. Meu Deus. Acabou o vídeo. É isso aí. Menino feio, menino. Olha o nome do canal dele aqui, ó. Se você pensa que é bonito, você fez... Ah, eu estou na frente dele, né? Eu estava na frente. Ô dó. É isso aí. Muito top essa comparação. Queria que os caras fizessem isso. Tchau. Tchau. O que é isso?